Fala Família Liga, Igor falando, o Bitcoin segue muito forte acima de 52 mil dólares, só que surgiu um novo destaque para a gente dar uma olhada. O mercado é cíclico, como eu falo para vocês, a narrativa vai seguindo o preço, a gente acordou um belo dia e quem estava, 3 mil dólares? Ele mesmo, Ethereum, a gente vai falar um pouco sobre o Ethereum hoje, vamos também dar uma olhada na verocidade que estão sendo esses ETFs, realmente é muito claro o que está acontecendo, está bizarro e é uma questão de tempo de tudo explodir, essa é a grande verdade, mais do que já está explodindo. Mas tudo bem, deixe seu like, ative a notificação e também não deixe de ver todos os benefícios que tem no nosso clube de membros, a gente tem análises diárias, relatórios, vídeos, airdrops, todas as semanas para você que é do clube de membros, não deixe de ver então, o link está na descrição do vídeo. Vamos começar aqui então, fechamos na semana passada o gráfico semanal, uma barra de força aqui, mais uma barra de força que a gente fez na semana passada, realmente o mercado puxando muito forte, eu estou aqui no Bitcoin semanal. O legal que eu gosto de mostrar toda semana esse gráfico para vocês, é para nós vermos onde está o Bull Market Support Band, que são aqui essas duas médias móveis. Vocês notam que a cada semana ele sobe um pouco, porque essas duas médias representam as médias de 20 e 21 semanas de uma forma exponencial e de uma forma aritmética, uma forma normal. Então vocês notam que o que era o chão, entre aspas, para a gente, até onde o Bitcoin podia cair na semana passada, se a gente pegar aqui de 40 a 39 e 400, então no máximo ali, para a gente manter essa tendência de alta o Bitcoin, se ele caísse era para testar 39 e 400. Essa semana já virou aqui 40 e 600 com 41 e 100. Então hoje, mediante de que nós acreditamos estar numa tendência de alta e ela tem que ser respeitada, o Bitcoin pode até vir a 40 mil dólares para fazer um teste nesse Bull Market Support Band, e isso não vai anular aí o nosso ciclo de alta. Pode ser um movimento, por sinal, que por enquanto está até mais forte do que foi aqui de 2015 a 2017, onde o Bitcoin foi subindo e corrigindo até o Bull Market Support Band. Só que é impressionante como as correções que a gente está vendo nesse ciclo, a gente acabou de ver sim uma correção de 20% aqui nesse momento aqui de janeiro. Mas até o momento, no mês que já passou, o tempo vai passando muito rápido, por enquanto o Bitcoin está realmente muito forte, não quer perder e permanece acima de 52 mil dólares. É um negócio realmente impressionante. Já já a gente vai ver um dos motivos que está ajudando, obviamente, o Bitcoin a ter tanta força. Mas vamos dar uma olhada aqui, porque surgiu aí um novo destaque, que como eu sempre vinha falando para vocês, as narrativas vão seguindo os preços. Para quem estava no mercado ano passado, a gente sabe que a Solana puxou muito, e naquele momento todo mundo começava a falar ''Ih, Solana vai flipar o Ethereum, hein? Será que a Solana é capaz de flipar o Ethereum?'' Não, porque na Solana é muito mais rápido, o Ethereum é muito lento, na Solana estão criando um milhão de jogos, um milhão de games, a blockchain da Solana está muito aquecida. Então você vai criando narrativas que te convencem de que a Solana realmente vai flipar o Ethereum, é a melhor blockchain que tem. E, na verdade, você está sendo muito influenciado pelo preço. Naquele momento eu falava, hoje a Solana está mais forte. Eu não estou falando que se é um projeto bom ou se é um projeto ruim. Eu estou só mostrando para vocês terem isso em mente. Porque naquele momento eu falava, hoje a Solana está em evidência, a Solana todo mundo acha que vai flipar o Ethereum, beleza. Só que um dia, porque o mercado é cíclico, a gente vai acordar, e o Ethereum, que sim, é um ótimo projeto, é o segundo maior projeto do mercado, a gente vai acordar, o Ethereum vai ter dado uma porrada para cima, e aí vai começar. Ih, será que o Ethereum não vai flipar o Bitcoin? Não, porque o Ethereum é deflacionário. Porque a Coinbase, que tem 100 milhões de usuários, ela também é EVM. Isso aí favorece o Ethereum. Ih, o Ethereum, tantas leis 2 aí que estão sendo criadas, né? Por isso, se a gente pegar aqui o Ultrasound Money, o Ethereum realmente está deflacionário. Em vez de ganhar, desde o Merge, 5 milhões de Ethereons que deveriam ter sido criados, ele está deflacionário em 300 mil Ethereons. Então, o que eu estou querendo dizer? Você começa a enxergar os benefícios de um projeto. Só que tudo isso que eu falei, todos esses fundamentos que eu falei, eles já existiam. quando o Ethereum estava aqui, nesse marasma aqui de 2 mil dólares, a Solana estava explodindo no ano passado. Eles já existiam, o Ethereum já era deflacionário, já tinha Coinbase no EVM, já tinha todas essas camadas de L2 que estavam sendo criadas em cima do Ethereum. O Ethereum é um dos principais projetos desse mercado, porra, tem que entender isso. Então, assim, quando a gente vê um Ethereum a 3 mil dólares, vai começar a surgir todas essas narrativas. Só que você deve, pelo menos eu entendo dessa forma, enxergar isso antes das coisas acontecerem. Não é agora, meu Deus do céu, até a 3 mil dólares, enfiar todo o meu dinheiro em Ethereum. Fica igual cachorro correndo atrás do rabo. Assim, realmente, Ethereum, eu gosto muito de Ethereum, vocês sabem disso, depois de Bitcoin, é disparada a minha maior posição, depois de Bitcoin. E eu não tenho dúvida que vai desempenhar muito bem nesse ciclo de alta, podendo ser aí, ganhar uma narrativa muito forte de ser o próximo ETF a ser aprovado. Vamos ver, vamos ver, mas realmente Ethereum puxando muito forte. E sempre que acontece, eu gosto de vir aqui no par Ethereum barra Bitcoin, porque desde aqui de 2022, que a gente perdeu o bull market support band, o Ethereum vem perdendo valor sobre o Bitcoin. E até o momento, vocês estão notando que ele está tentando ganhar o bull market support band aqui de novo em cima do Bitcoin, mas está fazendo essa tentativa de rompimento. Então, vamos ver como é que vai se desempenhar aqui essa semana, porque se realmente isso aqui for rompido, volta, testa a antiga resistência como suporte e fazer aqui o pivô de alta, o Ethereum realmente pode ir embora aqui perante o Bitcoin. Então, fique com esse mente, o Ethereum realmente não veio para brincar nesse ciclo de alta, eu não tenho dúvida disso. É só uma questão de tempo, porque primeiro sobe uma coisa, depois vai subindo outra. É normal, todo mercado assim tem muito projeto. E agora vamos passar aqui rapidamente pelos ETFs nos Estados Unidos, porque realmente o que está acontecendo é um furacão, estão comprando tudo e ninguém está vendo. Já falei, o último que sair apaga a luz, porque não vai sobrar Bitcoin, não vai sobrar nada. Eles estão tomando tudo, estão secando tudo e é uma questão de tempo. As pessoas querem que isso seja refletido no preço, o mercado está meio paradão há cinco dias, 52 mil dólares, o cara já começa a ficar impaciente. infelizmente não é assim que funciona, não é todo dia que o Bitcoin vai subir. Qualquer mercado ele sobe em ondas, mas o que está acontecendo é muito claro. A gente vê agora que BlackRock e Fidelity, juntas, já tem mais de 200 mil Bitcoins, já tem quase 11 bilhões de Bitcoin, as duas juntas. Gente, tem um mês que esse ETF foi aprovado, isso é bizarro, bizarro. Em um mês ele já tem 11 bi em custódia desse ETF, mais de 200 mil Bitcoins, vão se tornar os maiores detentores de Bitcoin. A BlackRock principalmente, mas a Fidelity em segundo lugar, eles vão se tornar os maiores detentores de Bitcoin do mundo. E infelizmente, o que hoje é bom, que a gente está vendo eles comprarem, 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 e a gente, nós aqui estamos fazendo dollar cost average desde outros ciclos, mas principalmente desde 2022, quando o Bitcoin estava a 17 mil dólares, então a gente está sentado aqui na nossa estratégia, vendo os grandes brigarem por isso, se estapeando um ao outro. Infelizmente, vai chegar em um momento que eles vão ter o controle desse mercado, e aí a gente vai ter que começar a ficar atento na manipulação que eventualmente eles vão fazer, porque é óbvio que em algum momento eles vão querer realizar parte desses lucros, mas isso é mais para frente. Hoje a gente pode se dar ao luxo de esperar, ficar aqui e ver nosso dinheiro aumentando. Realmente, nossa vida está sendo mudada. Quem fez o dever de casa, está mudando já a vida, porque realmente o mercado está muito forte, e vai mudar ainda mais. É o que eu digo, o Bitcoin, ele nem chegou na sua time high. O Bitcoin, ele nem está no seu topo histórico. Então, por mais que você, às vezes se arrependa, eu vejo muita gente arrependida, porra, eu vi o Bitcoin a 38 mil dólares, não consegui comprar, achei que ia cair mais, aí depois recomprei mais caro, aí o Bitcoin caiu, aí eu fiquei com medo, aí eu vendi de novo. Estou só fazendo merda, após merda. Mas, mais uma vez, você está em um estágio de ciclo, que está te protegendo. Até o Bitcoin romper ao time high, pode fazer muita merda, e você vai ganhar dinheiro. Depois que isto romper ao time high, aí você não vai mais estar tão protegido assim, das cagadas que eventualmente, você venha a fazer. Então, já vai aprendendo com os seus erros, aproveita que você chegou relativamente cedo, e vai adotando uma estratégia, senão você não vai conseguir vencer. Aproveita que esse estágio de ciclo ainda te protege. E aqui a gente vê, muitas pessoas não conseguem realizar que na semana passada, os ETFs, eles compraram 44 mil Bitcoins juntos. Isso é bizarro. mesmo com a gente sabendo que estavam sendo vendidos muitos GBTCs, que é o Bitcoin da Grayscale, muito pela FTX. A FTX, a antiga FTX que quebrou, estava com muitos GBTCs presos, que agora, conforme foi pareando novamente o valor do GBTC com o Bitcoin, eles soltaram e soltaram a roda mercado, soltaram mais de um bilhão de dólares a mercado. E mesmo com isso, a gente vê um Bitcoin a 52 mil dólares. Uma pressão de venda que foi causada totalmente agressiva, não impactou nos preços de forma significativa. E o que a gente já viu na semana passada foi uma acumula de 44 mil Bitcoins. Então, o que está acontecendo é muito claro. A questão de tempo para a gente acordar disso é que está no time high. Mais uma vez, uma questão de tempo, o que não significa que vai ser amanhã, nem que vai ser até o halving. Como vocês sabem, eu acredito que essa time high faz sentido que a gente alcance lá para frente, no último trimestre. As coisas estão mais quentes do que deveriam? Estão. Pode acontecer antes? Sempre pode. Só que o que eu quero passar aqui para vocês é que, fundamentalmente, a gente está muito forte, está muito forte. Então, se você acorda mais um dia e o Bitcoin está a 52, ou caiu, tem que dar graças a Deus. Tem que dar graças a Deus, porque é uma questão de tempo, em algum momento isso aqui vai explodir. Tudo indica. É óbvio que certeza da vida a gente não tem nada, mas tudo indica e é muito claro e fácil de enxergar que em algum momento isso aqui vai explodir para 100 mil dólares, para sei lá quantos milhares de dólares, mas que vai ser rompida essa time high e vai passar, e vai passar muito da time high. Tá bom? Então, você que chegou aqui cedo, entre aspas, aproveite, aproveite essa jornada que vai mudar a sua vida. A gente está com um módulo novo no curso, o Bruno, se eu não me engano, está subindo, que é um módulo de airdrop. Então, você que tem interesse, dá uma olhada e no curso também eu explico a fundo a minha estratégia que é o Dollar Cost Average por Intensidade. Então, é importante nós termos uma estratégia bem definida. Então, a gente está com uma promoção, a partir de hoje está uma super promoção para você que tem interesse a descobrir é um curso completo, completo, do básico ao avançado, desde você que não sabe nem o que é Bitcoin, nem como comprar, não sabe nada, até você, obviamente, que já é mais experiente, tem mercado de alavancagem, que é o módulo do Rodrigo, tem tudo, está bem completo. E mais uma vez, esse módulo novo de airdrop, não deixa de ver preço especial ali que está na descrição do vídeo. E para fechar a família, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para você gostar de Bitcoin, afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o Zé é seu nome, eu estou nos ótimos dias. Até mais.